Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. E hoje eu venho falar de coisa muito boa, que é um relançamento do Boticário, como vocês podem ver no título. Na verdade, esse relançamento foi um presente. Eu não esperava que eu ia poder tê-lo em mãos tão cedo, foi realmente um presente. E a partir desse presente, eu consegui tê-lo. E vim contar aqui pra vocês se compensa, se não compensa, se tá igual, se não tá igual. Qual foi a minha história com o Macherri. E também mostrar cada detalhe, que eu acho super importante. Eu sou assim, super ligada, né, nos detalhes dos frascos, dos borrifadores, eu amo detalhes. Gente, eu vou começar mostrando a caixinha do Macherri. Eu achei linda a apresentação da caixinha. Essa caixinha me remete muito aos anos 90. Macherri, em si, ele foi lançado no ano que eu nasci, né, 1995. Mas, olha, veio assim, nessa apresentação. Aqui tem escrito Macherri, o cheirinho queridinho do Boticário. Aqui atrás, tá escrito, todo mundo já teve vontade de voltar no tempo, né. Macherri, o boticário, o queridinho, o cheirinho queridinho do Boticário, que fez parte de momentos que a gente adora relembrar, voltou em uma edição especial. Eu acredito que seja, né, uma edição limitada. Eu não sei, gente, vai, fique no portfólio. A gente não sabe, não tenho essa informação ainda. E olha isso. Ele abre assim, ó. Como uma flor. Ai, achei lindo. Eu me lembrei de um brinquedo que a gente fazia, exatamente nessa forma, com papel. Não lembro agora o nome da brincadeira, mas é uma brincadeira que a gente fazia com papel de folha de caderno. E ficava fazendo assim. Eu não lembro, gente. Enfim, são várias lembranças que vêm vindo da memória, né. O frasco tá idêntico, né. Com essa forma arredondada no fundo. Escrito Macherri. Tampinha roxinha. O borrifador. Eu não me lembro se era assim. Eu não posso falar. Ai, era assim. Eu não me lembro, gente. Eu usei o Macherri quando eu tinha meus 11 anos. E assim, não foi um perfume que eu usei em vários frascos. Foi no máximo dois frascos. No máximo dois frascos. O que eu me lembro são memórias, assim, de brincadeiras. Esse cheiro, quer dizer, eu não vou sentir ainda, mas eu usava ele, por exemplo, eu lembro que eu tava com minhas barbas, brincando com a minha prima de boneca. E após o banho, a minha mãe me dava pra eu aplicar. Eu gostava de aplicar os perfumes na minha pele. Então, desde muito jovem, eu já tinha esse amor, né, por cheiros. Eu tinha que ter um cheirinho ali. E vamos agora, né, ver se lembra se realmente é o mesmo cheirinho daquela época. Porque eu tenho a memória. Vamos lá. Primeiras impressões junto com vocês. É uma lavanda, é uma lavanda nostálgica, é uma lavanda rosada. Ah, eu não consigo falar de uma xerri sem falar, sem imaginar, né? Não sei se existe lavanda rosada. Não sei. Mas é o que eu imagino. Uma xerri, gente, realmente, assim, vem à memória, né? Daquela pré-adolescência. Mas eu, na minha época, pelo menos, eu tive uma infância bem prolongada, né? Eu demorei, por exemplo, ter o primeiro namorado. Demorei começar a beijar. Eu, com 15 anos, gente, eu ainda brincava literalmente de Barbie, de boneca. Então, eu tenho várias lembranças de brincadeiras com esse cheiro. É um cheiro, assim, é um escarado e limpo, ao mesmo tempo, carrega uma lavanda deliciosa. É um cheiro de conforto, um cheiro, como se fosse um cheiro de um abraço, sabe? Muito, muito bom. Muito bom. Realmente, tá o mesmo cheiro. Me lembrou, nossa, várias, veio aqui agora várias lembranças com a minha prima. A minha prima Emily. A minha prima Thaimine usava esse machirri. Eu lembro também que ela também usava esse machirri. Gente, é muita lembrança. A gente fica emocionada mesmo. Imagina o quê? Da dupla fragrância. Acho que é o canal da Joana e do Elito. A Joaninha, ela casou com esse perfume, gente. Imagine a emoção que ela não deve estar, né? Um beijo, Ana, se estiver assistindo o meu vídeo. E, assim, imagine a emoção que você não deve estar, né, Joaninha? Porque foi o perfume que ela casou, gente. Foi o perfume que ela casou. E esse perfume, ele carrega um dulçor. Um dulçor delicado. Um dulçor, assim, ele não é gourmand. Ele não é um perfume gourmand. É um perfume de lavanda, mas uma lavanda diferente, sabe? Eu não consigo falar, ah, igual o Tati, é igual o Fir... Não, não existe. O Mache é um perfume de uma lavanda única. Uma lavanda que vai te remeter... Se você usou em algum momento no passado, ele vai te levar lá pro passado. É um perfume, assim, de nostalgia. Pra você usar, pra você sentir, pra você voltar mesmo. Voltar no passado e sentir as emoções daqueles anos 90. Delícia, delícia. Sentir, né, a vibração dos anos 90. E essa caixa, gente, o que é essa caixa? Deixa eu arrumar aqui. Nunca que eu vou jogar essa caixa fora. Eu jogo a maioria das minhas caixas fora. Mas vocês acham que eu vou jogar uma caixa que abre assim fora? Nunca. Nunca. Simplesmente apaixonante. Apaixonante. Eu vou ficar dessa vez, assim. Na verdade, agora, nos últimos lançamentos, eu não tô tendo decepções, graças a Deus. Mas esse aqueceu o meu coração. Aqueceu. A minha amiga Mari, que eu sei... Meu olho tá encheu de lágrimas, gente. Tô ficando emocionada. É real. A minha amiga Mari também. Se eu não me engano, teve uma história com o perfume. Com o Mache Rie. Ela tá doida pra comprar. Eu nem contei pra ela que eu ia fazer a resenha. Dei uma de mal entendida, assim. Falei, nem sei se eu vou comprar. Mas é que, realmente, eu... Foi um presente. Entendeu? E quando eu soube que eu ia ter acesso ao presente, eu... Eu preferi fazer uma surpresa, até pra ela. Então, um beijo Mari. Um beijo Andresa. Um beijo ao grupo aí das meninas. E, assim, é realmente um perfume que, na minha opinião, gente, tá valendo a pena. Ó, eu passei aqui. Não, ele não sumiu. Ele, aparentemente, assim, lógico. São primeiras impressões? São. São primeiras impressões. Mas, aparentemente, ele tá bem... Assim, não parece um perfume de criança que você passa. Por exemplo, o Dr. Boutica. É... O roxinho. Eu tive ele, mas eu dei pro meu priminho, né, Enzo. É... E ele... A gente passa e ele logo some, né? Ele não sai forte. Esse aqui nem saiu alcoólico. Tá, assim, muito bom na minha pele mesmo. Eu quero... Agora eu quero o hidratante. Eu não sei como que é o hidratante. Se não for tão fluidinho. Porque eu não gosto de muito fluido, né? Mas eu queria o hidratante até, gente. O frasco é um mimo. Vou falar um pouco. Porque... Assim... Eu não... Na época que eu usava esse perfume, obviamente, eu não me atentava. Nem sabia o que era notas, né? Hoje em dia a gente já vai mais a fundo. A gente quer saber da história, tudo. Então, Macheri, gente, é um cítrico aromático fouger. Lançado em 1995, ano que eu nasci. A nota de topo é a lavanda. Tá bem evidente, mas na minha cabeça é uma lavanda cor de rosa. Eu não consigo enxergar uma lavanda roxa. Não sei por quê. Não sei. É... Notas de coração, gente. Tem limão de amalfi, que é um cítrus, que deixa atrás um cítrus pra fragrância, sabe? Limão de amalfi. E também tem a angélica, que é do grupo de plantas, ervas e é uma planta fouger, sabe? Do grupo dos fougers, que são fragrâncias aromáticas. Por exemplo, o fouger, o Libre, da Yves Saint Laurent, não tem nada a ver com essa fragrância, mas é uma fragrância fouger. Tem um toque assim, um toque até, digamos que, unissex. Mas não é o caso do Macheri. O fouger aqui não deixou o Macheri unissex. Na minha opinião, é totalmente feminino. Totalmente feminino. Mas não impede também que você queira usar no seu menino, ou você, homem, queira usar. Não impede, gente. Cada um vai comprar seu perfume pra usar, né? Como quiser. E isso independente do gênero. Tô rouca, tá? E as notas que ficam ao fundo de Macheri são almíscar, âmbar e cedro da Virgínia. O cedro da Virgínia pertence ao grupo de madeiras e musgos. Não é uma madeira, gente, que faz aquele perfume amadeirado. Não, é pra quebrar mesmo, dar uma balanceada aí no doce. É um perfume que tem uma base, um coração e um topo, assim, que se complementa muito bem. Sabe aquele perfume redondinho? É o Macheri. Mas a sensação sensorial que eu vou contar pra vocês é o seguinte. O que eu sinto agora, assim, é uma sensação de calmaria. É uma sensação de limpeza. É um perfume que te abraça, cheiroso pra caramba. Você consegue identificar a lavanda, sim. Esse almíscar que traz uma limpeza no perfume também eu consigo identificar. E pra mim tem algo rosado nele. Não importa que não tenha uma pirâmide olfativa na minha cabeça. Eu consigo sentir no meu sensorial, na minha experiência, que tem algo rosado nesse perfume, sabe? Não sei se é uma lavanda, nem sei como eu disse pra vocês, se existe lavanda rosada. Mas pra mim tem alguma coisa rosada. Não líquido, alguma matéria-prima mesmo, rosada. E assim, perfeito. Tá compensando? Tá. Tá, gente, porque o cheirinho tá idêntico. Sinceramente, voltei. Voltei no tempo. Tive uma ótima sensação aqui. Me emocionei, tá? Segurei as lágrimas pra não... Pra não ficar pra não borrar tudo a maquiagem aqui também. Mas, é... Também gostaria de informar a vocês que o lançamento oficial, assim, promocional, vai ser segunda-feira agora. Depois de amanhã, por R$99,99. Ou R$99,90, algo assim. E daí vai ter o hidratante junto lá, o preço separado que eu não sei. Mas, pra quem já usou, pra quem quer voltar naquela memória olfativa maravilhosa da Macherri, compensa. Compensa muito, gente. Eu vou passar aqui. Hoje eu vou fazer mais vídeos, mas o primeiro eu quis fazer do Macherri. Porque é um perfume que realmente fez falta. E o Boticário tá de parabéns aí por trazê-lo de volta aí o portfólio. Espero que venham mais fragrâncias que marcou a vida aí de muitas pessoas. Porque faz toda a diferença, né, gente? Memórias olfativas, memórias boas. São coisas, assim, que a gente consegue trazer de volta nos cheiros e nas fotografias. Apenas isso. Então, o cheirinho aqui, ó. O cheirinho da nostalgia boa da minha pré-adolescência. É isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Mesmo eu estando roca, gente. Deixa o like, compartilha. Deixa um comentarinho. Qualquer coisa, porque o YouTube recomenda os meus vídeos pra vocês. E até o próximo vídeo. As resenhas que vocês estão pedindo, tá todas anotadas aqui no caderninho. E eu tô fazendo, tá? Tô estudando as fragrâncias pra poder trazer uma resenha bem completa pra vocês. Então, quem aí ainda não pediu sua resenha de um perfume solo, pode colocar nos comentários que eu tô anotando e tô fazendo. Tô iniciando as gravações das resenhas, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.